E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca Pessoal mostrando rapidinho pra vocês alguns dos muitos lances estranhos e improváveis que eu encontrei no FIFA 16 Foram várias, várias, várias e várias tentativas pra ver uma forma muito fácil de fazer gol e eu vou mostrar pra vocês Dessa vez esse vídeo só vai ser mostrado mesmo, eu não vou fazer nenhum tutorial, nada do tipo Então da próxima vez quem sabe eu faça alguma coisa né Eu vou deixar esse vídeo só pra vocês darem uma olhadinha e me digam o que vocês acham aí Tá muito fácil fazer gol no FIFA 16 e isso eu posso confirmar pra vocês Eu quero ver isso novamente, esse gol Meno Messi, é um desigualdade para eles, é um gol É sua responsabilidade, é definitivamente um gol É sim, você gostaria de defender ele, mas ele não conseguiu fazer o que ele foi muito rápido A gol! Oh my word, I can't believe he's done that So far out, he's put his foot through it And found the top line corner, incredible Well, there's a goal worth replaying over and over again, isn't it? And the first goal will be such a boost to them And that is a contender for goal of the season without question To find the left corner from that distance And that's a goal well worth analysing again Nice move to get away from the defender Wonderful finish And he will not score a better goal than that in his entire career He's put his foot right through it to find the bottom right corner You can see a slightly different viewpoint on it Shot on! What a good way to score Now the shot! And he scores! And shoots! What a brilliant goal! That should be a penalty, it is! He scored from the spot Looking down at the benches Yeah, there's going to be a change We've got a substitution shortly to come There's Joe Aguero The shot's up! It's his third goal It's a hat-trick today He's really been on form Well, maybe that's the one he'll treasure the most Because it's given him the hat-trick Yep, and he'll be taking home that match ball with a great deal of pride Would you like to ticket this out? I would say go on, come! You can do it! As you 참 and specialize Put it in Sent參 Obrigado.